Saudações Geográficas, eu sou o professor Ivelton Pereira, eu sou coordenador da área de Geografia e Sociologia aqui do Prevup e eu queria perguntar a você, você sabe o que é degradação ambiental, impacto ambiental, poluição? Eu sei, são diversos conceitos que você acaba ouvindo tanto na imprensa recorrentemente, nas redes sociais, na sala de aula, nas aulas de Geografia, nas aulas de Biologia e fica um conjunto de termos, de palavras que vão se confundindo na mente. Eu queria nesse vídeo aqui com você, separar alguns desses conceitos para que a gente conseguisse entender o que é que ele quer dizer para a gente para que você possa usar, caso eles apareçam na sua prova, para responder melhor as suas questões. O primeiro conceito e o mais importante que a gente tem é o conceito de ambiente. Falar de degradação ambiental, poluição ambiental, estamos falando de ambiente. Algo que é muito importante para a Geografia é entender que esse ambiente, embora muitas vezes se relacione à ideia de natureza, aquela natureza mais conservada, quando tratamos de ambiente, estamos tratando exatamente daquilo que nos circunda e nos rodeia. É aquele espaço onde há interação entre os elementos bióticos, biológicos e abióticos, não biológicos. A água, as estruturas do relevo, tudo isso. Essa conjunção de elementos forma o que nós entendemos como ambiente. A partir daí, um outro conceito muito importante para a gente vai aparecer, que é o conceito de impacto ambiental. O impacto ambiental é exatamente o que resulta da atividade humana sobre este ambiente que é complexo, que é composto pelos organismos biológicos e pelas estruturas não biológicas. Nessa perspectiva, sempre que um grupo humano faz uma intervenção no espaço, no ambiente, ele tende a gerar um impacto sobre esse ambiente, porque ele altera, mesmo que de uma forma muito sutil, ele altera as condições daquele ambiente. Esse impacto pode ser benéfico ou pode ser maléfico. E quando ele é benéfico? Quando as condições que estão postas no ambiente já são condições desfavoráveis para a estabilidade biofísica daquele ambiente. E quando ele é maléfico? Quando ele altera essas condições de forma a causar perda da qualidade daquele ambiente. Quando há uma perda de qualidade de um ambiente, nós dizemos que há um processo de degradação ambiental. A degradação ambiental é sempre negativa. Ela ocorre quando há uma perda de qualidade do ambiente resultante de uma atividade humana. A ação antrópica. Ok? Então, nessa perda de qualidade humana que a gente vai ter, a gente vai ter o ambiente sendo degradado. Se essa degradação resultar de uma inserção de matéria ou de energia, Ih, complicou tudo agora. Matéria, energia, o que danado é isso. Quando a gente insere qualquer tipo de composto químico ou apenas altera as condições de energia de um ambiente, nós estamos trabalhando com o conceito de poluição. Ok? Então, para ser poluição, não basta que você altere a condição do ambiente. Você tem que inserir matéria ou energia naquele ambiente. Então, quando você pega um cano e todo o dejeto de uma casa, ele é levado para um rio, você está levando matéria orgânica, geralmente, ou inorgânica, para esse rio, alterando a constituição da água. E, ao alterar essa constituição química e física dessa água, se isso gera uma desordem nesse ambiente, você, então, está gerando poluição nesse ambiente. Então, vamos amarrar. A poluição ambiental é quando há uma inserção de matéria ou de energia no ambiente que causa desordem. A ação humana que gera uma perda de qualidade, mas não necessariamente inserindo matéria ou energia, gera degradação ambiental, perda de qualidade. Um exemplo, se eu remover a vegetação de uma determinada vertente. Eu, removendo a vegetação, os processos erosivos vão aumentar e isso pode gerar deslizamento, movimento de massa, se tiver um rio na base, assoreamento do rio. E, para além disso, esses são exemplos de impactos ambientais na estrutura do meio ambiente. Estes impactos ambientais são todos os citados maléficos, são impactos ruins para o ambiente. Mas ações de reflorestamento, ações de limpeza de rio, geram impacto naquele ambiente, mas são impactos benéficos. Então, o impacto é o resultado da ação humana sobre o ambiente. Esse impacto sendo positivo ou não. Para nós, é importante consolidar que esse ambiente é um ambiente complexo de interação entre os organismos e as estruturas físicas que lá estão. Dentre esses organismos, a ação antrópica tem um fator muito importante, mas o ser humano compõe esse ambiente mais amplo. Com dúvida, coloquei mais palavras e aí acabou gerando mais interrogações? Procure outros vídeos aqui na internet, nas redes sociais, conversa com o seu professor e tutor de polo, conversa com seus colegas da sala de aula, eles podem já ter lido coisas diferentes sobre o sentido, e nós, obviamente, nos encontramos aqui em outros vídeos. Um forte abraço!